Tá cansado aí de perder várias partidas, não consegue subir de elo de jeito nenhum? Então, a ZRepoli Academy é a solução perfeita pra você conseguir subir de elo de forma rápida e consistente. Aproveite agora pra você testar aí os 7 dias, e se você não gostar de jeito nenhum durante esses 7 dias, é só você pedir o reembolso que eu vou te dar todo o seu dinheiro de volta. O link tá aqui embaixo na descrição. Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? ZRepoli aqui pra mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, a gente vai aprender como é que a gente faz pra carregar o nosso time lixo, tá? Porque às vezes vai cair, vai cair uns caras meio duvidosos. No caso aqui o Todd, né? O Neymarzinho aqui. Uma galera meio duvidosa, essa partida que eu pensei seriamente em dar dodge, tá? E quase que que eu dei dodge. Mas você vai ver que essa partida aqui ainda de fato a gente ganhou. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui dessa situação aqui que você pode aplicar pra outras rotas, tá? Recentemente eu comecei a fazer o Kong Assassino, tá dando muito bom. Normalmente você vai perder a pressão que você normalmente teria na sua rota, o que é ruim. Mas no mid, late game, em fights, é onde você vai normalmente virar o jogo, tá? O que acontece, galera? Sempre é bom, no começo da partida, você observar como é que tá a situação do time, ó. O Renekton, ele cai muito, tá? Quanto mais o jogo passa, mais ele vai caindo. O Zed, a mesma coisa. Tristana, ela cresce. Mastery, ele cresce também, tá? A Lulu, parelha. Ela só vai dar peel aqui pro pessoal. O Kong, ele cresce. Como eu falei também que eu vou focar, mas o Kong Assassino, ele vai crescendo a partir dos itens que ele faz. O Shaka, ele cresce muito quando ele fecha os itens dele e começa a dar crítico. O Yasuo também. O Jin é muito bom, late game. A Seraphine, aquele negócio, né? Ela vai só dar peel. Então, aqui a gente vê dois caras que normalmente caem bastante, tá? Então, você tem que ter esse pouquinho de conhecimento aí e de noção pra saber se dá pra carregar ou não. Por quê? Tem cenários, por exemplo, que esse time aqui, por exemplo, começa perdendo. E o objetivo desse daqui, ó, é acelerar o jogo, tá? Fazer o objetivo rápido, forçar a luta quando estiver forte. Porque se deixa o jogo crescer, se o jogo passa, por mais que o Yasuo fique 0 barra 10, ele vai começar a dar dano, tá? Então, tem que observar esse tipo de coisa. E agora entra outro quesito, tá? Que é... Se você quer carregar o jogo, você não pode ficar tiltado. Porque, velho, é uma fight errada, é um momento que você fala, ah, foda-se aqui, eu também não quero jogar. É isso aí que vai fazer você perder o jogo, tá? Então, você tem que estar focado do início até o fim, principalmente se você quiser jogar. Se você quiser ganhar, quer dizer, né? E você vai ver que a galera... Mano, vai dar raiva, que às vezes a galera vai fazer umas paradas muito sem sentido. Igual, por exemplo, aqui, ó, eu vou empurrar a Wave. A Wave vai estar voltando pra mim. Eu não vou ter pressão, exatamente porque eu sou o Kong Assassin. Eu não consigo trocar com esse Renekton de Fantasma e Ignite. Ele simplesmente liga o Fantasma, vai pra cima de mim aqui, me dá os hits, com Ignite e já era. Então, aqui, ele vai puxar de volta. Eu não vou ter a pressão, ó. É normal, eu digitei no chat. Não tenho pressão. Aí, o Chaco, ele poderia sair a hora que ele quisesse aqui e guivasse o Aronga. Tudo em cima. Não quis. Aconteceu uma fight. O Chaco morreu. Até então, seria muito bom pra gente, ó. O Yasa aqui conseguiu sair. Ele pegou o furacão. Era só ele permanecer andando ali. Você vai ver que o Yasa aqui, ele vai ser um motivo de... A gente ficar chateado, porque o cara simplesmente começou a trollar a partida, ó. Ele ainda jogou furacão e Narnia. E aqui, eu peguei a kill, mas ele acabou morrendo. E aqui, ele já tiltou. Tiltou geral. Tiltou, 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 tiltouzão já. Ali embaixo, ele vai tomar um power spike do Zed. O Zed tá quase pegando o level 6. Ele tinha vantagem da lane ali pra poder pegar o level 6. Ele vai pegar o level 6 nesse daqui, ó. Então, repara o que ele vai fazer, ó. Joga o Wzinho e o Yasa ali, ó. Viu que ele pegou o level 6, mas olha o Yasa como era um gênio. E ele deu um dash pra frente, velho. Zed já deu ignite. Só o Vzinho ali, já tá morto. Perfeito. Aqui já é a segunda morte do Yasa. Coisa linda. Mas beleza, galera. O que eu quero falar pra vocês, ó. Vocês viram que eu tô todo momento aqui correndo também do Renekton. E a gente chega nesse seguinte cenário, mano. 17 a 7. E aí? FF aos 15. FF. Aqui meu time já tava doido, já. A galera já tava digitando horrores. O Yasa tava 0 barra 9. Aos 20 minutos de jogo. 0 barra 10 agora. O famoso Yasa. Os caras já tinham levado muitas torres. E só que agora eu vou falar uma coisa que é muito importante, tá. Por que que eu decidi até fazer o Kong assassino do que o Kong lutador? Porque nesses momentos aqui, como tem muito cara papel, tipo esses aqui, ó. É muito fácil pegar eliminações desses caras quando você tá de assassino. Tá lutador. Você tanca bastante, mas é muito difícil você virar jogo. Por isso que a gente vê que a gente vê a galera que joga de assassino tendo desempenhos melhores. Exatamente por causa disso. É muito decisivo, ó. A gente vai ver ali, ó. Vai ser onde eu vou começar a virar o jogo. É sempre bom você... Essas sides ali você puxar, tá. O Zed era o primeiro que tava muito forte. Achei que ele saiu, ele simplesmente me deu o Limbio de Gold. O Enecdo acabou sendo neutralizado. E olha a Tristana, ó. Quase pega eliminação em cima dela. 21 barra 8, tá. O Dinho, ele começou a ficar forte. Ali eu... A Seraphine deu um ótimo ult ali. Eu vou pegar a Lulu, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Ele também pega. Beleza, ó. Nessas lutas você acaba também ajudando o seu time a pegar a eliminação. O que é muito bom, tá. E quando eu falo carregar, galera. Nessa partida mesmo eu joguei também mais pelo meu time. Eu tentava eliminar aqui um, dois de uma vez. Pra virar uma vantagem numérica pra gente. Então é uma luta 5x3. Qual que é a probabilidade da gente perder? Bem pequena. Então meu time acaba pegando uma kill ou outra. Igual a gente aconteceu ali. Eu peguei duas kills. E virou vantagem numérica. A galera só correu. O Yasa ainda pegou a kill. Neutralizou o carinho. E essa praga ficava spamando essa maestria aí. 2 barra 10. Então você tem que... Mano, você tem que ficar em modo Buda, tá ligado? Pra você jogar esse tipo de partida. Então essa foi a primeira fight que fez a gente dar uma virada. Acho que meu time também começou a dar uma acreditada. E aqui veio a segunda. Toda fight, galera. Você tem que estar junto, velho. Por mais que você tenha TP ali. Junta com seu time. Tenta lutar. Porque é a última salvação, ó. A gente pegou aqui ali no renec. Eu acho que ele tava forte, ó. Entregou mais mil de gold pra mim. A build pra quem quer saber, ó. Colhedor de essência. Tractar. Colhedora. E aí você pode pôr a esteira aqui. Alguma coisa da vida. Eu fui pra um pouquinho de tanque depois. Até a pisteira aqui. E armadura de espinhas. Porque os caras já estavam pro AD. Acabou dando muito bom. E aí... Aí tá. Era pra ter passado pra frente. Não, eu passei pra trás. Mais uma fight que vai acontecer aqui, ó. Novamente, ó. Sempre empurrando... As sides. Principalmente quando você tá de TP. Você tem que fazer isso. Porque se acontecer alguma coisa, você já pode dar TP. E aqui mais uma fight que vai ser decisiva, ó. Por isso que eu falei, galera. Se você tilta... Qualquer uma dessas fights que você vai virando, voltando pro jogo... É... São muito importantes. Se você lutar ela de forma errada aqui, você vai acabar entregando a partida. No caso aqui, eu tava sem guarderias. Nem tava tão forte assim. Meu time ainda não tinha ninguém forte. Só eu aqui e o Jim. E aqui, velho. Eu joguei muito essa aqui. Sério, rapaziada. Olha isso daqui, cara. Que tesão. Olha. Beleza. Voltei. Dei a volta por trás. Usei. Olha. É pra isso que o Pisto Estouro existe, galera. Ó. E já insta. Fui pra cima dos caras e fala. Não, mas essa build aí tá... Tá coisa feia. Tá nada, rapaziada. Confia. Ó o quezão. Hi. Aí vem o Mastery, ó. Então a gente pegou duas eliminações. É o que eu falei que fica fácil pro meu time, ó. Fiz um triple. Aí, ó. Fica quatro contra um. Sacou? É muito mais fácil agora a gente trabalhar com um cara assassino, por exemplo. A gente ainda vai pegar aquilo ali no Renekton. Vai acelerar mais um pouquinho o jogo. A gente agora tem pra poder fazer o dragão. Eu já tô muito forte agora. Olha lá. Tô no 9 barra 3. Peguei cooldown pra caramba. Tem três itens fechados. O Renekton também tem, mas... Vocês entenderam. Acaba com o Din. Começa a ficar forte também. O Yasu ali já tem dois itens. Já fez corta cura, que já ajuda bastante a gente. Ó, você vai ver que o meu time começa a ficar bom, ó. Que eles começam a pegar a kill, ó. Olha lá o Yasu, ó. Foi Yasu que pegou essa aqui, ó. Não lembro. Aí, estragou. Então você acaba deixando o seu time forte aqui, ó. Fiz mó merda. Tava olhando lá o Yasu sendo solado e eu morri. Burro. Deixa eu renascer aqui. Essa parte que eu fiquei com o Kuzinho na mão, que eu achei que a gente ia perder. Os caras levaram o inibidor aqui e começaram a pressionar. Aí eu nasci, ó. E o Mastery ali tava full doidão, querendo dar dive. É pra nascer, ó. Nossa, mas a Tristan tava delicinha aqui. Olha esse K do Yasu, mano. Esse Yasu tava trolando hard, velho. Aí o Mastery, ó. Muito forte. Quase ele matudinho ainda. Peguei a eliminação. Esse cara vai tentar vir pra cima de mim ali, ó. Veio o Zed, morreu. Tem que tomar muito cuidado aqui. Se eu morro aqui, o jogo acaba. É simples assim. Então a gente pega aqui o link em cima do Renek. Então eu tô muito forte. Então a Lulu e a Tristan não podem chegar próximo. Por isso que essa cena é muito massa, velho. Porque, mano, o cara chega assim, some com o cara e você fala, mano... Tem nem tempo de reação, velho. E aqui agora, ó. Vai ter um pick-off lindo. Que eu dei. Que vai permitir que a gente faça o Barão. Então, mano, se você joga de Wukong igual eu, velho... Assiste esse vídeo aqui que o bagulho vai ser doido, ó. É o Zed, mano. O Zed é um dos caras que tava mais forte lá, ó. Ele veio passando esse oráculo, ó. Buf! Ele virou pra trás pra dar um negocinho. Já conseguiu dar slow. Pegamos ele na ação. Falei com o meu time, mano. Calde Barão. Faz isso aqui rapidão. A gente já tava próximo ali. É só você começar a bater no Barão, mano. Esse cara não vai deixar você morrer pro Barão, não. O Renekton começou ali, ó. Eu fui pro cantinho da ITP. Pra ele recuar. Já tava ali, ó. Então ele não consegue fazer mais. Vou avançar mais um pouquinho aqui. A gente ainda fica nessa defensiva. Mas é muito bom que a gente pegou o Barão agora pra poder defender a torre. O que é coisa linda. Beleza, galera. Agora a fight. Fight decisiva. Tilt desabilitado. Foco total. Eu tô 12 barra 4. O Jin tá 4 barra 4. A Seraphim também. Eu preciso muito dela do meu lado. O Yasuo 3 barra 15. O famoso. Não, mano. Mano, 22 kills ele tem 5 participação. É incrível. E a foda é que, tipo assim, véi. Essa galera... O cara ainda tava puto, mano. Olha isso, galera. Olha o quão divertido é você jogar de atirador. Patristana. Ai, velho. E aqui, velho. A culpa foi toda do Zed, mano. O Zed tinha que ter saído daqui, velho. Deixa eu voltar, velho. Isso aqui foi muito bonito. Deixa eu voltar. Beleza. Tipo, o Zed me viu, não viu? Deixa eu botar aqui, ó. Tá, ele me viu, mas ele não viu o Chaco. Ele achou que ele conseguiria sair, ó. Olha o dano explosivo que ele tomou. Atriçando também, ó. Olha a Lulu, ó. Olha o punkezinho. Então essa build assassina é muito forte, velho. E aqui foi decisivo. Aqui a gente voltou pro jogo, praticamente. Aqui o Jin já tem quase 4 itens. Ele já tá muito forte. Ele já me ajudou bastante. A gente vai, ó. Leva inibidor. E vai até a última fight agora, galera. A gente volta à base. 100% focado. 100% jogando com o seu time. Se não, pode abandonar. Não pode fazer split push agora, de forma alguma. Você só fica ali, ó. Vira o mundo pro seu time. E você vê que, querendo ou não, também, não é carregar sozinho. Você vê que o seu time, querendo ou não, eles ajudam bastante, tá? Bastante. A gente só põe esse título mesmo pra vocês verem que, de fato, dá pra ganhar, galera. Um Yasus aqui, 3 barra 15. Full não queria jogar a partida. E a gente vai virar a parada, mano. Ainda bem que eu não dei dodge. Que essa partida aqui foi coisa linda. Dá certo. Essa conta eu tô custando pra subir ela, velho. Que eu tô ganhando 12 PDR, velho. Não sei o que o Rito tá fazendo, não. Eu tô custando pra subir. Beleza, ó. Mais uma fight. Decisivo. Ali eu tava o Chaco beitando ali com o clone dele. Ali, ó. A Lulu. A Lulu dando... Olha a Lulu, velho. Tá fora de posição aí, Lulu. Renekton já ultou. O que é muito bom, ó. Eu abri... Achei essa janela pra pegar a Tristana com o Renekton. E aço chegou lutando, ó. Seraphine. Lulu já foi de base. Tentei pegar o Zed ali. Mais um fim, ó lá. Sobrou o Zed e o Renekton. O Renekton foi até pra tentar pegar a torre. E mesmo assim, ó. Paciência, galera. Queria muito ir reto ali ganhar a partida? Queria, né? Mas... Paciência. Os caras vão ficar tentando jogar o jogo ainda, ó. Agora, o Jin meu já tá muito forte. Tá 5 barra 5. O Yasuo também já ficou muito forte. Até o Chaco tá muito forte também. E é bom que o Chaco fez a coletora. Se eu deixo o cara low ali, ele também acaba deixando. Olha, ó. Isso aqui. Coisa linda, rapaziada. O Arts ganha o jogo, tá? O Arts ganha o jogo. Tá vendo aquela Ward ali, ó. Que eu tô em cima dela? Pois é, mas ganhei o jogo. Por quê? Comecei a fazer o dragão. O meu time ali começou a entrar em pânico. Porque o Chaco tava saindo da base. Mas eu só queria baitar o Master E. Ali, ó. Master E veio, ó. Instaclone. Ele já ligou a ult, ó. Olha o dano. Nem tempo de reação, ó. O Zed roubou o dragão, mas eu tava cagando. Eu só queria matar os dois mesmo pra poder dar GG. Falei, mano. Instamid. Compra a luta que der aí, ó. A Tristana, eu sei que ela tomou um Qzão. Ela já ficou low. Vou usar meu clone ali pra dar um Qzão na Lulu. Ó, já foi de base. Então ninguém mais protege essa Tristana. Yasuo tentou pegar aquilo ali em cima dela. Também fiquei tentando pegar aquilo em cima dela. Foi pra longe. O Jim pegou a eliminação. E a GGWP. Então a gente vê, galera, que mesmo jogo impossível dá pra ser ganho, tá? Eu fiquei 18 barra 4 no final. Yasuo 4 barra 15. Omito. E não seja o Yasuo, galera. O cara tava enchendo o raio do saco. Jogou erradão, erradão, erradão. Tomou um pós-spike do Zed ali. Ficou chorando pra caramba. E sim, velho. Dá pra carregar, velho. Não vai ser todas as partidas. Não vai. Põe isso na sua cabeça. Mas a partir do momento que você masteria o seu campeão. Entende as match-ups. Entende ali a questão de quem cresce mais que o outro time e tal. Você vai conseguir ganhar a partida, tá? Vai entendendo isso aí. Porque não é receita de bolo. Uma partida você vai ganhar, outra você vai perder. Mas é isso. E se você quiser aprender um pouco mais. Aqui embaixo tem as Recolha Academy. Também que você aprende muita coisa lá. São várias aulas pra um preço bem belastinho. Vale muito a pena. E é vitalício, né? Então você tem acesso às atualizações, tudo mais. Mas sempre que tiver um preço aí muito acessível. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend